A partir do mês que vem, os correntistas de banco terão uma nova tecnologia à disposição. É o PIX, que foi criado pelo Banco Central para facilitar as transações financeiras como transferência bancária e também compras. Mas a Delegacia de Crimes Cibernéticos, a Polícia Civil, está alertando para possíveis golpes. Veja as dicas na reportagem. O PIX é uma inovação no sistema financeiro, uma nova forma de pagamentos e transferências desenvolvidos pelo Banco Central para facilitar as transações financeiras. O sistema vai dar ao correntista de qualquer banco a possibilidade de enviar e receber dinheiro através de número de celular, CPF ou e-mail, chamados de chave PIX. A grande expectativa do mercado é que o PIX atue nas transações bancárias, substituindo os DOCs e os TEDs, porque é gratuito e porque o dinheiro vai cair automaticamente na conta que foi destinada. O PIX também vai servir para pagamentos de faturas e também na hora das compras. O comércio deve aderir ao sistema dando ao cliente mais uma opção de pagamento, além de dinheiro e cartões de crédito e débito, o PIX, porque através dele vai ser possível criar QR Codes para que os lojistas recebam pagamentos de forma simplificada, através apenas do leitor do celular. O sistema está previsto para entrar em funcionamento a partir do dia 16 de novembro, mas antes mesmo de começarem as operações, já está sendo alvo de gopistas na internet. Isso porque os clientes precisam fazer um cadastro nas contas bancárias e links falsos estão sendo gerados através de e-mails e redes sociais. Eles enviam um e-mail dizendo que você pode se cadastrar e com um link para você terminar clicando. No anúncio, a mesma coisa. Você acha que é um anúncio do seu banco, da instituição financeira, termina clicando e é direcionado para um site falso, um site fraudulento da instituição financeira. E também por SMS, por WhatsApp, várias formas. Eles mandam uma isca, eles querem realmente pescar as suas vítimas. Então, se você acaba clicando, fornecendo suas informações, futuramente vai ser vítima de um tipo de invasão ou algum tipo de fraude. O delegado titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos orienta ainda qual a forma para os correntistas efetivarem o cadastro no Pixi sem correr riscos. Você pode olhar a URL, o endereço do site, se ele é o nome do seu banco, .com.br, barra alguma coisa. O endereço tem que ser sempre assim, ou www.nomedobanco.com.br. Se tiver qualquer coisa antes disso, então já desconfie. Mas o principal, vai fazer o cadastro? Faça sempre pelo aplicativo da instituição financeira. Assim não vai ter erro. O pessoal tem que ficar mais atento, porque o banco não vai entrar em contato depois para confirmar alguma informação ou solicitar algum código de que você se cadastrou. Então, fez o cadastro no aplicativo? Espera até o próximo mês para ver se está tudo efetivado. Não acredita em mensagem que chegar, mesmo que apareça a foto do seu banco, da instituição financeira, ou alguma ligação. Desconfie imediatamente.